Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batata, 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 batata Espaguete gostosinho Espaguete gostosinho Espaguete gostosinho Espaguete, 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 espaguete Como tudo, 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 como Compa tudo, compa tudo! Batatinha bem quentinha! Batatinha bem quentinha! Batata, 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 batata! Ohhhh, yeah! Batatinhas, 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 batatinhas Batatinhas vão pra lua, batatinhas vão pro mar Batatinhas tomam banho, vem comigo, vem cantar Batatinhas, 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 batatinhas Batatinha bem quentinha! Batatinha bem quentinha! Batatinha bem quentinha! Batata, 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 batata! Espaguete gostosinho Espaguete, 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 espaguete Como tudo, como tudo, como tudo, como Como tudo, como tudo, como tudo Bananinha amassadinha Bananinha amassadinha